Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Gente, antes de começar o vídeo, só queria dar um aviso bem rápido. Essa é a última semana de vendas do Control Shot. A gente não tem previsão pra voltar, certo? Então, galera que curte, curte mesmo, já vai, já garante, tem uns... Ou, eu avisei isso na live. Teve um cara que comprou 5 pacotes, mano. De uma vez. Mas esse cara é esperto, porque a última vez que eu dei uma pausa, eu fiquei uns 3 meses sem vender. Eu não sei quanto tempo vai ser dessa vez. Então, já corre aí, ó. Link na descrição. Esse aqui, pra quem não conhece, né? Às vezes você tá vendo isso aqui pela primeira vez. Esse é o melhor acessório pra controle que existe no mundo. Você põe isso aqui no seu analógico. O seu analógico vai ficar mais duro. A sua precisão aumenta absurdamente. Aí, o que acontece? Você aumenta a sua sensibilidade. Não parece que se aumentou. E a sua movimentação, ela vai melhorar absurdamente também. Eu já vi gente que usa isso aqui até em jogo de corrida, véi. Vocês acreditam? O cara põe no analógico da direção aqui, ó. E... Controla o carro melhor. Mas então é isso. Corre lá, já garante o seu. O último dia de vendas vai ser quinta-feira, beleza? Então já se prepara aí. Pois é. Pois é. Quem diria, não é mesmo? Completei o meu setup. Assim, completar, completar não completei. Porque eu ainda sinto que eu preciso comprar um monitor fudido. Que eu vou mostrar os monitores que eu tenho aqui. Mas eles são bem de entrada, saca? E aí eu quero um monitor fudidão. Assim, ó. Você tem um PC fudido? Você tem que ter um monitor fudido aí? Mas então, sem enrolar. Eu só queria agradecer muito. Muito, muito mesmo. Quem tem me apoiado aí até hoje. Eu sei que tem muita gente que curte muito. Mano, tem gente que... Nossa senhora. Eu recebo mensagem todo dia dos caras. Eu te amo, corpo. Eu te amo. Cara, eu sou muito grato por estar aqui onde eu tô hoje em dia. Eu já ralei muito. Já ralei muito aqui pra chegar. Mas a gente tem que aceitar que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim... Muito obrigado pelo seu apoio. Você é foda. E é nóis. Bora pro vídeo. Eu vou gravar do celular, tá? Eu espero que você não tenha nenhum problema com isso. Porque vai ser o único jeito de eu fazer esse vídeo. Vai ser esse. Opa, tirei uma foto. Sem enrolar, só bora. Olha lá, ó. Olha o gatinho. Todo lindo. Então, eu vou começar da esquerda pra direita, tá? Deixa eu mostrar uma visão mais geral aqui pra vocês. Aqui na esquerda tem essa luminária muito foda. É, o RGB é foda, né? Tem que ter RGB. Eu não sei qual que é o modelo disso aqui. Eu sei que ela é da Corsair. Pesquisa luminária, luz, Corsair, RGB, Corsair, sei lá. Vocês vão achar. Aí tem duas no caso, né? Tem essa aqui e essa aqui, ó. Pra dar um brilhozinho no setup. Você pode escolher a cor. Tem arco-íris, tem arco-íris, tem tudo aqui nela, né? Aqui na esquerda eu tenho um monitor. Dessa vez eu decidi pôr ele em pé pra fazer um teste, né? Pra ficar uma coisa assim mais compacta. Inclusive, ele tá ligado no segundo PC, que tá lá embaixo, ó. É o PC antigo. Eu tô fazendo um upload de uns arquivos aqui pro drive. E aí vai demorar só 3 horas. Tem a ver com isso aqui, mas eu vou explicar pra vocês depois, tá? Aí voltando. Esse monitor aqui é o AOC Hiro. É um monitor muito bom. Só que ele é de entrada, né? Ele não vai ser aquele monitor fodidão, não. Esse aqui também é um AOC Hiro. Só que esse aqui é a versão antiga e esse aqui é a versão mais nova. Aqui tem esse tecladinho. É o Ani Pro 2. Esse teclado é muito bom. Eu recomendo pra caramba. Eu gosto desse layout 60%, que é menorzinho. Aí eu deixei ele meio de ladinho assim, ó. E ele dá mais espaço pro mouse, entendeu? Se fosse um teclado grandão, ele ia vir bem aqui, ó. O mouse que eu tô usando é o da Logitech. É o G Pro X Super Lite. Algumas modificações, né? Eu tô com o Fit. Esse Fit aqui é o da Core Pads. Esse Grip aqui é o da X-Ray Pad. Gripzinho muito lindo. Nossa, sensacional. Aqui, no mousepad, isso aqui é uma joia rara, viu? O trem difícil de comprar. Eu fiquei desde janeiro tentando comprar esse aqui. Eu fui conseguir comprar, acho que em maio. Que tipo, chegou pra mim, saca? Esse mousepad, ele vem diretamente do Japão. Tem até uns negocinhos japoneses escritos aqui, ó. A marca dele é a Artisan. Esse aqui, ele é o Hayate Otsu. Beleza? Muito bom. Gostei. Muito, muito mesmo. Inclusive, o Tony Boy usa um mousepad desse. Dessa marca, né? E o Nine também. Só pra vocês terem noção do tanto que o negócio é bom mesmo. Aqui tem o Stream Deck. Da É o Gato. Ó, Stream Deck. Isso aqui é tipo um negócio pra me ajudar a fazer live, saca? Eu aperto os botãozinhos aqui, ele muda de cena. Ele dá zoom, ele faz clipe, faz um monte de coisa. Aqui, no caso, ele tá feião. Ele tá com os botão tudo feio. Porque eu esqueci de passar a pasta que tem os ícones, né? Inclusive, é o que eu tô passando agora. É justamente pra arrumar isso aqui. Então, ele vai ficar bem bonitinho. Vai ficar com os ícones todos combinando aqui. E, inclusive, eu tava esperando isso pra poder fazer esse vídeo. Mas, não teve como, né? Porque o negócio ali ia demorar seis horas. Aí, resolvi gravar o vídeo mesmo. Ali em cima, a gente tem uma luz, uma luz absurda. É a luz da É o Gato. Chama Key Light. Inclusive, eu consigo controlar ela por aqui. Esse botãozinho aqui, ó. Liga e desliga a luz. Essa luz deixa as pessoas bonitas. É basicamente isso. Se é feio, você compra uma luz dessa aqui, você fica bonita instantânea. Aqui na direita, tem a outra torrezinha, né? E tem aqui o meu headset. Que fica na torre, né? Esse headset aqui é um da Corsair. É o Virtuoso. Ele é muito bom. Muito bonito. Tem uma qualidade boa de som. A única reclamação que eu tenho dele é essa espuminha dele aqui, ó. Eu tive que trocar a espuma porque a espuma que vem nele é muito fina. E aí, a minha orelha encostava lá dentro. E depois de algumas horas, isso dava uma dor insuportável. Então, assim, quem quiser comprar esse headset, fique atento a isso, viu? Você vai ter que trocar essa espuma. Ali em cima, eu tenho a câmera. É a Logitech Bril. É uma câmera sensacional. Muito boa. Qualidade de imagem muito boa também. Recomendo pra caramba. Só acho que ela tá um pouquinho salgadinha agora, viu? Depois da quarentena aí. Ela subiu o preço, tipo assim, o dobro do preço do que eu paguei, saca? Aqui no microfone, esse é o da HyperX Quadcast. Ó. Tá montado ali num bracinho. Esse microfone é muito bom. Eu só tenho algumas reclamações. Eu não sei se ele veio com defeito, meu. Mas ele dá uma... Mas ele dá uma bugadinha quando eu dou uns gritos. Não sei porquê. Já tentei resolver de diversas maneiras. Tudo quanto é tipo de coisa, eu já tentei fazer. Já conversei com um monte de gente. Não consegui resolver. Então, é isso aí. Eu só aceitei, saca? E aqui, por último, a gente tem um monstro. O Pika. Esse aqui não é um PC. Esse aqui é um capeta em forma de PC. Ó a plaquinha aqui, ó. Ó. A básica. A básica. 3080 TI. Nossa Senhora. Vocês não tem noção do rombo que essa placa fez em mim. Essa placa aqui é a peça mais cara do PC inteiro. Isso aqui é... Nossa Senhora. Não vamos nem falar sobre preço, né? Senão a gente começa a chorar. Aqui, a gente tem o Valter, né? O Valter Cooler. NZXT. É o Kraken X73. Sei lá. Alguma coisa assim. É o Kraken. NZXT. Esse Valter Cooler é o Pika. Ele é o brabo. Inclusive, aqui, esse displayzinho dele, ó. Tem um efeito em meio 3D. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas eu posso pôr qualquer coisa aqui. Qualquer imagem que eu quiser, eu ponho aqui. Não mexi nisso ainda não. Mas uma hora eu vou. Embaixo dele, embaixo do Valter, a gente tem um processador. Que é um Ryzen 9 5900X. Processador fudido, porque vocês sabem como é que é, né? Warzone. É só processador, basicamente. Aqui, a gente tem umas memórias da XPG. Duas de 16, ou seja, 32 GB de memória. E a velocidade delas é 4133 MHz. Memória boa. Essa memória aqui é foda. Acho que é CL19, se não me engano, viu? É boa, é boa, é boa, é boa. A placa-mãe é uma X570 Steel Legend. Placa-mãe top. Placa-mãe bonitona. Olha lá, RGB piscando. Você tá ligado que é brabo quando tem RGB piscando. Aí, aqui embaixo da 380, eu falo 380, mas é 3080. Aqui embaixo tem um SSD de 1TB da XPG também. Inclusive, me deu um trabalho desgraçado pra arrancar o dissipador desse SSD. Não sabia que tinha que arrancar. Lá no fundo de tudo, a gente tem um HD de 4TB pra eu gravar as lives e fazer tudo, né? HDzão brabo. E a gente tem também uma fonte lá atrás de tudo, uma fonte modular da XPG de 850, né? Uma fontezinha bem parruda pra aguentar esse PCzão monstro. Aí, eu vou falar da parte externa agora, né? Que essas fãs aqui são da DT3. Não sei o modelo, mas é da DT3, vocês vão achar. E esse gabinete lindão também, ó. É da DT3. Ele tem vidro aqui na frente e vidro aqui do lado. Esse gabinete é sensacional, véi. Nossa senhora! É muito lindo. Acho que é Hyperspace, se eu não me engano, o nome dele. Então, gente, esse é o setup monstro. Aqui, no caso, eu vou só trocar o monitor. Vou pôr um monitor mais brabo aqui. Vou mandar uma vista, zona panorâmica aqui de novo pra vocês, ó. Cara, ficou lindo demais, né, véi? Vamos voltar pra outra câmera lá. Então, gente, esse é o setup monstro. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu tiver esquecido, comenta aí pra mim. Se tiver alguma dúvida também, comenta aí pra mim. Eu queria agradecer ao Gustavo. Gustavo, o mito que me ajudou a montar esse PC aqui. A gente ficou umas seis horas montando. Mano, toda hora dava uma coisa errada, véi. E tinha que desmontar. E tinha que montar de novo. E, nossa, deu um trabalhão desgraçado. Mas, no final, deu tudo certo. Gustavão, você é foda. Tamo junto. E é isso aí, gente. Mais uma meta alcançada. Um sonho, realmente. Esse PC... Esse setup inteiro aqui... Eu tô ligado que é setup dos sonhos de muitos de vocês aí, né? Inclusive, meu. Meu setup dos sonhos isso aqui, viu? Mas, cara, novamente. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha. Vocês são muito foda. Eu não estaria aqui se não fosse por vocês. E é isso aí. Bola pra frente. Ó, videozão vai vir com menos solto agora. Que eu consegui fechar com equipe braba aí. Vocês vão ver. Eu vou explicar melhor mais pra frente. Mas, vocês vão ver. E é isso aí. Tamo junto. Um beijo. Valeu. Ah, mentira. Se inscreve. Se inscreve. E dá um like nesse vídeo, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.